Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka. Mano, hoje a gente vai fazer a configuração desse Porsche 935 para a classe S2, beleza? E na sequência a gente vai desafiar esse Aston Martin aqui no modo rivais, ele tem um tempo que a gente vai bater. E eu também fiz um tempo com essa Ferrari F40 e a gente vai tentar bater o tempo dela também no modo rivais. Para quem quiser baixar esse designer, o nome do criador está aí na tela para você. Mano, esse carro eu deixei com o motor original, esse carro é compatível com transmissão nas quatro rodas, o composto de pneu é original, largura de pneu dianteiro 295, largura de pneu traseiro no máximo, largura de pista traseira no máximo, diferencial de corrida, freios de corrida, redução de peso de corrida, aqui na parte do motor você pode colocar todas as peças menos intercooler e menos volante do motor, o restante pode colocar tudo. Essa aqui é a configuração de tunagem, pressão de pneu, escala de marcha, parte de alinhamento, barras estabilizadoras, molas, amortecedores, aerodinâmica, freio e o diferencial. Agora eu vou te mostrar a volta rápida que eu fiz aqui no circuito do Horizon México para tentar bater o tempo da Ferrari F40 Competizione da classe S2. Mano, essa aqui é a quarta volta que eu lancei com esse carro, esse Porsche 935, que ele é basicamente um GT2 RS com a carroceria modificada para homenagear o 935, que é um Porsche de lá de 1970, acredito que é 1970 mesmo. Esse carro foi lançado lá em Laguna Seca, ele é um carro edição limitada, 77 unidades, 700 cv de potência, eu achei que ele veio um pouquinho pesadinho, mas a proposta dele eu acho que é mais para colecionador, mas mesmo assim o desempenho dele é muito bom, a aderência desse carro é muito boa. Só que na classe S1 eu não achei interessante, esse carro dá para jogar na classe S1, só que eu percebi que ele anda bem em algumas pistas e em outras não. E em questão de velocidade final na classe S1 eu não gostei, por isso que eu optei para colocar ele na classe S2, e na classe S2 eu acredito que ele deve ficar melhor ainda com o motor V12, só que eu não quis colocar o V12 porque ia descaracterizar o carro. Como eu percebi que ele é um modelo mais de modo campanha, então eu quis optar por deixar um motozinho original, um anti-lag, uma aderência bacana para a gente curtir o modo campanha com ele, bem melhor do que você poder levar ele para o online e andar em uma outra pista, porque o modo online cai três pistas diferentes, aí você ganhar uma corrida e o restante não ganhar, e depende da pista ainda, principalmente na classe S1, por isso que eu achei melhor deixar ele mais competitivo para modo campanha. O tempo dessa Ferrari aí não é um tempo muito bom, tá? A gente não pode achar que ele é melhor que essa Ferrari não, porque dá para me atualizar a configuração dessa Ferrari aí, e olha que ele não conseguiu tirar muita diferença, 0,56 milésimos. Agora eu vou te mostrar uma volta rápida que eu fiz aqui na corrida de velocidade de Riviera para a gente tentar bater o tempo do Aston Martin, também na classe S2. Eu gosto muito de fazer as configurações de tonagens para me levar os carros para o modo online e levar os carros também para modo campanha, né? E eu decido em quais dessas categorias eles vão correr. Eu não gosto de encher o carro de peça, deixar ele só para andar em linha reta, porque aqui no jogo a gente tem corridas e você tem que ganhar as corridas para você ganhar dinheiro. E um carro com uma boa configuração de tonagem, é certeza que você vai ganhar a corrida no modo mais difícil, mesmo que você ande aí com as assistências ligadas. Então eu gosto de testar esse carro no circuito do Horizon México para ver se ele tem uma manobra boa, porque ela é uma pista cheia de curvas, tem algumas retas, curvas de alta, curvas de baixa velocidade. Então dá para você ter uma ideia de como é que o carro se comporta nas curvas. E nessa pista aqui, que é a corrida de velocidade de Riviera, eu gosto de testar o carro para me ver como é que ele anda nessa reta aqui. Você percebe que é uma reta que tem uma baixada muito longa, né? Então o carro ganha muita velocidade. Aí na sequência a gente chega numa reta, nessa corrida de velocidade Riviera, onde é uma reta na subida. Aí a gente vê como é que ele se comporta na subida, se ele consegue puxar o carro. E na classe S1 eu não percebi um desempenho muito bom nessa pista aqui. Aqui ele está na casa de 354, né? Que é ok. Você vê que o Aston Martin passa na frente dele, mas quando chega nas curvas esse carro aqui anda melhor. Eu acredito que dá para melhorar o tempo desse Aston Martin também. Por isso que eu acredito que esse Porsche aqui, ele é um carro para modo campanha. Se você chegou a testar esse Porsche aqui, se você já testou ele, fez algumas configurações, comenta aí o que você achou dele. Em questão de velocidade na reta, né? Todos os carros aqui do jogo que tem opção de motorização, dá para você andar muito na reta. Eu acho que esse carro aqui com o motor V12 ia ficar melhor do que ele está aqui. Mas como eu quero aproveitar esse carro mais para a campanha, eu prefiro deixar o motor original dele para a gente aproveitar tudo que ele tem de melhor em questão de originalidade. Mano, esse aerofólio dele é muito grande, né? Deixe nos comentários também o design desse carro aqui. Muitos gostaram e outros não. Deixe nos comentários se você gostou ou não desse carro. Eu acho que ele é... Desse evento, né? Que a gente está pegando esses carros aqui. Eu acho que a melhor opção que chegou até agora foi a Lamborghini Huracan STO. Esse Porsche aqui é bom, mas não chega num nível de aproveitamento que nem ela, não. Dependendo do nível da galera no modo online, ele não vai conseguir bater o tempo da galera. Principalmente aquele Brabham. Acho que assim pronuncia. Aquele carro, mano, no modo online ontem. Eu vou fazer a configuração dele e vou trazer aqui para você em breve. Cara, meu veredito sobre esse Porsche aqui. Ele é um carro muito bom, tá? Ele tem uma manobra legal. Acho que a melhor opção para ele é a classe S2. Na classe S1 ele fica bom também. Mas eu não acho ele tão competitivo. Ele anda em uma ou outra pista, mas no restante não anda bem. Já na classe S2, correndo contra os carros normais, ele consegue ganhar de boa. E no modo campanha ele é excelente também. É um carro bacana. Mas deixe aí nos comentários o que você achou desse carro. Se você gostou, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Aproveita a lista de dicas aí na descrição, beleza? E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí